Vem comi-te, Madeira. Vem comi-te, Madeira. Vem comi-te. Vem comi-te, Madeira. Só relembrando, estamos aqui diretamente da Irlanda. Nós estamos consertando o serviço mal feito de Irlandês. Porco. Porco. Serviço porco. Falta ressaltar. Estamos no inverno. O solzinho ta ai, ó. Inverno. Solta ai pra quem quer, ó. Quem disse? E quem disse que ganhar uma Eurinha faz? Vamos subir em sandália aqui agora. Acompanha com nós, hein. Acompanha a subida. A subida tem que acompanhar. Ta, to gravando, fica tranquilo. Ta pegando. Ta pegando. Vai cair ai, carai. O louco. Vai cair a casa então. Tem que ter muito cuidado. Ninguém tem seguro. Caiu, morreu, tá fugido. Se morrer, vai pro Rio Teno. Direto pro Tietê. Vai virar a comida de peixe. Vai, vai. Dá um pausa, Matheus. Já começou como se não tá passando ela.